Seja bem-vindo ao nosso canal, olha pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da Maria Portela, ela que é judoca brasileira, levou uma punição e foi eliminada das Olimpíadas, pessoal, infelizmente. Você que é novo aqui no canal, deixa seu likeão aqui no vídeo, deixa seu comentário também de apoio aí pra Maria Portela e fala o que você achou aí dessa luta, tá bom pessoal? Essa luta polêmica. Inscreva-se no nosso canal também e ative o sininho das notificações. Gente, a judoca Maria Portela, ela tá fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio, ela que tava representando o Brasil na categoria 70kg feminina. Ela é gaúcha e ela foi eliminada, gente, ela sofreu uma derrota polêmica pra Madina Taimazova, do Comitê Olímpico Russo, que tava já nas oitavas de final. O problema aconteceu, pessoal, no Golden Score, na luta mais longa da Olimpíada de Tóquio até aqui. A Maria Portela, ela foi desclassificada quando ela recebeu o terceiro Shido, a punição mais leve do judô. Quando o combate se arrastava por quase 15 minutos, em instante antes, a brasileira teve um azar e não computado pelo juiz, o mexicano Everaldo Garcia. O golpe teria definido a luta a seu favor, mas ele não computou. Muita gente tá falando que foi roubada essa disputa. A Maria, muito emocionada, ela disse o seguinte, o árbitro, se a gente não define, ele tem que definir. E quem tiver um pouco mais iniciativa vai levar. Não foi culpa dele. Eu tinha que ter sido mais agressiva, imposto o ritmo, por mais que não fosse efetiva, que foi o que ela fez e acabou levando. Agora quero ajudar a equipe a chegar no pódio. Sei que meu ponto é muito importante e o foco é esse. Contribuir para que possamos evoluir na competição, porque somos um time muito forte, disse a Maria Portela. Pra quem entende de judô, né, pessoal, os comentaristas aí, eles dizem sim que a brasileira foi prejudicada por conta do azar e não computado. E também na punição do Golden Score. E aí, pessoal, qual que é a opinião de vocês, hein? Eu não entendo muito de judô, mas se os comentaristas estão falando, né, várias pessoas eu estive vendo aqui na internet que entendem de judô. Falam que realmente a Maria foi prejudicada e o juiz acabou tomando decisões erradas aí. Mais uma vez, né, já aconteceu com Medina, uma polêmica. Agora, no judô brasileiro também, que foi eliminado através da Maria Portela. Infelizmente, né, pessoal? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aqui na tela e até o próximo vídeo, hein?